E se você pudesse ter o bronzeado do verão o ano todo? Sinta na pele o efeito de Sun Glow, o alto bronzeador da linha Solares. Os ativos inteligentes de origem vegetal de Sun Glow estimulam a coloração natural da pele, deixando-a com um bronzeado luminoso e duradouro desde a primeira aplicação. A fórmula dermatologicamente testada não agride a pele e conta com vitaminas e ingredientes para deixá-la ainda mais sedosa, macia e protegida. Aplique todos os dias para atingir e manter o bronzeado desejado. Espere secar por alguns minutinhos e pronto! Bronzeado prático, natural e lindo o ano todo! Sun Glow. Leve a cor do verão sempre com você!